Olha, vem cá! Oi! Olha pra mim! I believe I can fly! Não, peraí, Nancy, não! Peraí! I believe I can touch the sky! Pronto! Pronto! Tinha que dar o pulo! Oi, oi, pessoal! Daqui é o Circazio! Boa, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio de Liga dos Lendários 2! E estou aqui com a Miss Pinguina! Oi, oi, pessoal! Aqui é a Miss Pinguina! E hoje eu estou aqui invadindo esse episódio! Eu tenho uma missão! Fogo! Fogo! Uma pessoa não pode convidar as outras e começam logo a porrada! Fogo! Não vou-me embora! Fogo! Acabou o episódio e vá! Fiquem bem! Pessoal, a Miss quis voar hoje e não conseguiu voar! Foi! Deu errado! Sim! Não foi muito bem! O único que não se riu foi o Sr. José! Foi o único que não se riu! Foi! Porque ele não vê graça na desgraça! Por acaso a TV só que não se consegue rir! É verdade! A boca dele já é assim, ó! Mas pronto, pessoal! Este episódio vai consistir em quê? Não é? Isto tem sempre... Todos os episódios, não é? Tem evoluções! Evoluções! E vamos fazer mais duas evoluções, não é? Antes de começar, pessoal, eu quero vos dizer que muito obrigado mesmo por todo o feedback da Liga dos Lendários que vocês estão a dar estes últimos dias! Na Liga dos Lendários, claro! Sério! É épico! Obrigada pelo feedback na Liga dos Lendários! Na Liga dos Lendários! Na Liga dos Lendários! Podia ser nos Lendários da Liga, não é? Mas é na Liga dos Lendários! What the hell? O meu Pikachu tem... Olha aí! O ícone do meu Pikachu! Tem os olhos brancos, meu! É o Pikachu Brine! É o Pikachu Brine! É o Pika Brine! Mas aqui tá bem! É o Pikachu Brine! É o Pikachu Brine! Ele tá possuído! É o Pikachu Brine! Ele tá possuído! É o Pikachu Brine! Vejam aí, pessoal! Vejam aí! Estejam atentos agora! Só ao boneco! É o Pikachu Brine! Mas pronto, pessoal! Muito obrigado mesmo por todo o feedback! Nos últimos dois vídeos da Liga dos Lendários conseguimos mais de 10 mil likes! Só no primeiro dia do vídeo estar ao ar! No ar! Ao ar! Ao ar! Ao ar! Ao ar! Estava voando! Estava voando! Do vídeo estar no ar! Pegou 10 mil likes! Os últimos dois vídeos já estão com mais de 12 mil, 13 mil, 14 mil likes! Não sei! Mas muito obrigado! E bora lá fazer com que isso continue! Bora lá! A meta! Bora repetir! Sim! Bora repetir! Neste vídeo, pessoal! Como nos últimos dois! A meta é de 8 mil likes! Eu sei que nós conseguimos! É um domingo! Também vai haver livestream! Vocês vão receber também o aviso! Mas bora lá pessoal! Antes de sair o aviso da livestream! Bora lá chegar a 8 mil likes! E agora sim! Vamos lá começar aqui com o nosso episodio! Estou aqui com a Miss Máquina! Oiii! Oiii! Loiii! 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 Ai eu estou pegada! Estou bugada! Socorro! Deixa eu saltar! Deixa eu saltar! Já está! Ok pronto! Pessoal! A Miss descobriu aqui uma coisa muito espetacular numa fornalha minha! A minha fornalha é criadora automática de batata! Batata! É! Não tem! Eu vi que tinha uma batata! Não tinha carvão! Não tinha mais batata! Só tinha uma batata! Não tem nada! Só tem uma batata! Uma batata já cozida! Então imaginem! Imaginem que uma fornalha aqui do mundo da Liga dos Lendários casiano... É! É o ambiente assim que está influenciando a fornalha! É sim! A fornalha está-se a transformar numa fornalha criadora de batatas sem ter batatas lá dentro nem carvão! Ah! É muito fixe! Mas pronto pessoal! Então! Nós vamos evoluir neste episódio como podem ver na minha... Laguei-me! Agora todo! Não sei por que motivo, razão ou circunstância! Mas vocês já sabem mais ou menos o motivo daquilo que é o meu PC neste momento! Eu preciso formatá-lo para ele ficar bom outra vez! Porque ele não está a utilizar a RAM toda! E é por isso que às vezes, às vezes só laga-se! Eu já reiniciei o PC desde o último episódio e portanto não vai lagar tanto como lagou da última vez! Bem pessoal! Neste episódio nós vamos evoluir o Zorua! Que já está a nível 30! É muito pequenino! O Zorua é muito pequenino mas vai evoluir para Zoroark! E vamos ter aqui a evolução também do Pikachu! O Pikachu não evolui normalmente! Nós vamos ter que lhe dar uma pedra de... 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 de eletricidade! E volta aqui Zorua! Vai te lixar! Não foge! Thunder! Vamos pegar então aqui numa... Firestone! Não tenho! Thunderstone! Está aqui! Vamos pegar aqui na Thunderstone! E... colocar aqui o nosso Pikachu! Pikachu! Pika! Muitos me disseram... Não evoluam! Não evolui o Pikachu! Não evolui! Não evolui! Pessoal eu vou evoluir! Eu sou o senhor das evoluções nesta série! Eu tenho que evoluir! O Pikachu! Porque é um Pikachu Shiny! Não posso deixá-lo... Não posso desaproveitar uma evolução Shiny! E deixá-lo assim! Tipo... É! Se fosse um normal eu era capaz... Ele tem que estar na sua... Força Suprema! Sim! E agora o pessoal de certeza que deve estar agora a comentar... Está ali um Pikachu Shiny no pontinho no mini mapa! Não pessoal! É o meu! Não se preocupem que é o meu! É o meu! Vamos lá! Estás preparada Miss? Estou! Vindo aqui de camarote! Oh my god! Ok! Três! Espera aí! Como é que tu subiste para aí? Agora é que eu reparei! Oh! Ele veio me acompanhar! Olha só! Aqui Pikachu! Aqui! Pikachu! Ah! Ok! Não interessa! Como é que subiste? Eu acho que subiste por aqui pela máquina, né? Não! É porque eu sou ninja! É! Foi pela máquina! Foi não! Foi pelo baú! Mas pronto! Bora lá então! Três! Dois! Um! E... Bem pessoal! Estamos de volta! E porque é que eu ainda não evolui o Pikachu? E porque é que houve um corte? Vocês já repararam porque é que houve o corte, né? E isto foi um fail autêntico! Eu estava a gravar! Estava tão empolgado a gravar! Estava muito contente! E decidi! Me diz! Bora lá gravar! Apetece-me gravar este episódio que vai ser muito divertido e muito épico! E sei lá o que for! Né? E esqueci-me da web! Hã? Esqueci-me de colocar a gravar a web! Mas! Lembrei-me a tempo antes de evoluir aqui o Pikachu para vocês verem a minha reação em primeiro plano! É! 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 Portanto! Eu as vezes esqueço-me pessoal! Desses problemas assim da web! Porque é a única série que eu tenho com web! Então acaba por... Pronto! E também estava muito empolgado mesmo para começar o episódio! E estava-me a divertir muito aqui a jogar com a Missy e acabaram por esquecer-me! Então mas pronto! Bora lá então! Então pessoal! Trees! Dois! Um! I? Bora lá! Tanan judgmentalou… Tam... Já não consigo chegar mais alto! Ele ainda não evoluiu! Puliu! E aí am're with the fish! Ele está bronzeado É tipo o Pikachu O Pikachu também é mais escuro Este Raichu tem a cor mais fixe Eu acho que a cor do Raichu Está muito mais fixe assim Na minha opinião Está um laranja mesmo forte Olha só como ele é gordinho Andando assim as patinhas Está muito fixe o Raichu Por acaso está muito fixe Raichu, só não gosto da voz A outra era mais fixe Agora é Raichu É porque ele está assim Está crescendo A voz está mudando Está ficando mais grossa a voz Mas pronto, bora lá Vou pegar aqui no XP Share Que a Miss me deu 3 E eu não sei onde é que andam agora Se estiver perdido, nunca mais Está sim XP Share, onde é que vocês andam? XP Share Tão aqui dois Eu devo ter em algum Pokémon Muito provavelmente E vou colocar aqui no meu Zorua Porque agora eu vou fazer pessoal Um healer para levar para o nosso ginásio Depois vou-vos mostrar o ginásio E vou fazer uma luta com a Miss E na luta muito provavelmente O Zorua vai subir de nível E vai evoluir para Zoroark Pois é Então, bora lá Eu preciso de ferro Vou precisar aqui de um ferro Vou precisar de um diamante Que por sinal foi dado pela Miss Porque tudo o que eu tenho de valioso É dado pela Miss Porque eu não faço nada A única coisa que faço é evoluir Pokémons Só isso Eu só evoluo Pokémons O resto tudo é Eu que trabalho Eu trabalho Eu vou minerar É, as construções são todas feitas pela Miss Olhem só pessoal Olhem só a entrada aqui da vila Já está aqui A entrada da vila está mesmo bonita Já tem aqui um laguinho Com um helipedes Tá, agora explica a plaquinha Explica a plaquinha Explica a plaquinha Depois tem aqui uma placa A dizer Batata Em desenho Isto é um desenho de uma batata É Isto é um desenho de uma batata E isto foi desenhado pela Miss A Miss desenha muito Para as pessoas chegarem E falarem assim Ah, aqui mora o Sr. Batata É o Sr. Batata Quem é o Sr. Batata? Em todo o mundo O universo Planeta do Minecraft No Youtube Quem é o Sr. Batata? É o caso Obviamente Obviamente Até vou-vos mostrar uma coisa Vou ver se consigo mostrar Espera aí Olhem só Batata Batata Eu acho que consegui mostrar Eu não sei se consegui mostrar O quê? Peço desculpa se não consegui mostrar Mostrei na web Tu depois vês Tens de ver o episódio É batata Só digo isso Só digo isso Esta t-shirt pessoal Sou casiano Esta t-shirt foi dada por Esta camisola T-shirt Camisa Como quiserem chamar Blusa Não sei lá Foi dada Por um inscrito No Brasil pessoal Em Fortaleza No meeting do Fortaleza No encontro do Fortaleza Bora lá então Já está aqui Tem aqui um banquinho Essas coisinhas todas Todas bonitinhas Aqui é para quem quiser pescar Gastaste aqui 20 quilos de ouro Só para fazer isto Porque isto custa muito ouro Não é? Sabe como é Não é assim? Bem vamos lá então Para aqui para dentro Para fazermos então Aqui o nosso healer Já tenho os diamantes Isto é fácil O healer é muito fácil De fazer pessoal É só colocar aqui Nas pontas Aluminium plates Já feitos Nós precisamos Dos Aluminium ingots Depois batemos Com o martelo Na bigorna E fazemos Aluminium plates Depois colocamos aqui O Jairan ingots Assim E colocamos o diamante Aqui no meio E temos um healer Já temos healer Para levar para lá para cima E lá em cima Já tenho o resto das máquinas Que eu peguei Roubei De um centro De um centro Pokémon Diz lá Eu tenho um Pokémon Para ti Tu não quer não? Ah sim Bora lá Bora lá A Miss tem um Pokémon Para mim E eu vou lhe dar um Picho E vocês vão ficar a saber Qual é o Pokémon Que a Miss tem para mim É um Pokémon muito épico Mesmo É um Pokémon Que eu já tinha ouvido ele falar Que queria Mas eu não achei Menor Não é? Então Então Tu já esteja aí? Ok Então bora lá fazer Então aqui a troca É um Pokémon Que eu já queria Pessoal Para depois poder evoluir Porque é um Pokémon Muito fixe E podem ver Monferno É o Monferno Pessoal Temos um Monferno Temos um Monferno E o mais engraçado De tudo Pessoal Diz lá onde é que apanhaste O Monferno Eu apanhei ele E eu esqueci Esqueceste? A sério que esqueceste? Foi aqui atrás E esqueceste? É verdade Aqui atrás Tem um Um spawn De macaquinho Desse aí Sim De Monferno E de Chinsher E o caralho E eu nunca tinha visto um Até que a Miss me disse E ainda há bocado Antes de eu começar A gravar este vídeo Vi um Monferno A nível 27 E a Miss disse-me Que tinha um Para mudar A nível 29 Portanto Eu decidi Matar aquele E afinal Spawnam mesmo ali atrás Então Já temos aqui tudo Já temos o nosso healer Bora lá para cima Vai indo Que eu vou trocar Meu Pokémon Podes trocar Lá em cima Lá em cima Tem as máquinas todas Que eu roubei Do centro Pokémon De lá longe E coloquei Ok Bora lá para cima Este episódio Vai ficar Como por volta De 25 minutos Talvez Muito provavelmente Por tanta palhaçada Que fiz no início E por tanta palhaçada Que estou a fazer Durante o vídeo todo Mas não foi mal São coisas que Ficam divertidas Se eu me tiver a divertir É suposto Eu É É Eu perdi-me no meu raciocínio É suposto Eu Se me estou a divertir Estou a transmitir Diversão para vocês Então Isso é bom Bora lá É bom É bom Já podem ver Que eu já acabei aqui O nosso ginásio Sobrou muito pouca lã A Miss Mais uma vez Deu-me o lápis azul E para poder fazer aqui A parte azul E vocês disseram Ah Cásio Coloca esta parte Como branca Para fazer tipo Uma pokebola Eu não gosto De ter um ginásio A fazer tipo Tipo de pokebola Para começar Toda a gente faz isso Depois Acho que os ginásios Costumam ter sempre Ou verde Ou azul E depois a parte vermelha É sempre verde e vermelho Ou azul e vermelho Então foi o que eu quis fazer Eu como gosto da cor azul E gosto da cor vermelha Coloquei as duas Também gosto de verde Mas sei lá É meio que mais fácil Fazer o azul Por causa de ser Lápis Lazuli Pronto Vou colocar então Aqui o healer E já está Podem ver Temos uma trade machine Temos aqui O nosso A nosso computador Onde vamos trocar agora Os pokémons Porque eu vou me equipar Com os melhores pokémons Do mundo Do mundo Olha Tem que ter piedade Não Sem piedade nenhuma Já está Já tenho aqui os meus pokémons E vamos curá-los aqui pessoal Porque vamos começar uma luta E que luta pessoal O teu pokémon mais forte É de que nível? Espera É... 71 Pronto E o teu mais fraco? 49 O meu mais fraco é 30 Mas o meu mais forte é 77 Bora lá Isto não é uma luta pela insígnia Pessoal Por falar em insígnia Vocês já podem ver Que eu tenho aqui o meu baú Com 64 insígnias Para depois Quem quiser vir Lutar contra mim E se ganhar Leva a insígnia Que muito provavelmente Vão ganhar Porque eu sou muito nuba a lutar Eu sou assistido para evoluções Mas são coisas que acontecem Não é? A minha equipa Praticamente está Meio que concluída Eu vou acabar por ficar Provavelmente Com O Metagross Groudon Golurk Vaporeon E Electivire Eu acabei por deixar O Joltion de lado Por causa do Electivire E Muito provavelmente Como tenho o Golurk E Muito Sei lá Eu estou a treinar o Umbrian Mas acho que não vai caber Na minha equipa Eu não sei Quem é que vai ocupar O lugar dos Orua Se vai ser mesmo os Orua Zoroark Ou se vai ser outro Pokémon Mas pronto Bora lá então Bora Bora Vamos começar assim Bora lá Golurk Ai Começa bem Opa Espera Opa Ia Ia Com caraças Isso não vale Vale O KU é muito forte Isso não vale Vamos lá então Fazer assim É o único que ainda Dá dano nele Ah caraças Ok Ok Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah caraças Bora 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 Não 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 Metagross Bora lá O nosso Metagross Vai acabar com Ah não Ah isso não vale Não Tu vai dar um ataque nele Não vale Não Não vale Isso não vale Fogo Fogo Ah caraças Ih caraças Fogo Tirei tudo Tirei tudo Da vida Com o Metagross Eia meu Mas vais me ganhar Assim Ela é que te vai Sim Não sei Não sei Assim Ah falhei o ataque A sério que eu falhei o ataque Não É Por favor Eia Não E o Zorua subiu de nível Boa Subiu de nível Olha gente Não pode dar uma chance Não é Claro que não Pronto Olha só Já que não queres dar chance Já acontece É Vamos utilizar aqui o nosso Groudon agora Pessoal E 74 Olha a violência 74 mil Vamos assim então Pronto Pronto É assim que acontecem as coisas De vez em quando Não é Olha a violência 32 33 Caraca Júlia ganhei o Torment Espera aí The user Torment Unenraged the target Making it Incapable Incapable Of using the same move twice in a row Acho que não Acho que eu vou deixar de fora este ataque E depois Depois já verei o que é que posso colocar Eu quero ficar sempre com o ataque normal Ou com o ataque de outra coisa Não vou estar a deixar todos os ataques de Dark Vou tirar o Torment Ok Zoroark Oh my god A sério? Ah mas ele está a 60 Então está a 72 Vamos assim Pronto Coitado 34 Caraca já subiu 5 níveis acima Daquilo que era para ele evoluir Ok Matchamp Vamos assim então Pronto 35 Caraca Já era Colduck Ok Tu treinas muito só 2 ou 3 pokémons Tu tens de treinar a equipe toda É não Não é que eu treine só isso Hammer arm É Não matei Olha Aguentou-se Aguentou-se Coitada Aguentou-se É o mais baixo que eu Tardinho Pronto Já está Acabou-se Acabou-se Next Mewtwo outra vez Ok Oh snap Então vamos assim Oh god Pronto É assim 37 Olha agility Oh pá Agility meu Fogo Coitadinhos Não quero 38 73 Subimos o nosso Groudan Para 73 E agora O nosso Zorua vai evoluir Tanan 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 Estás com delay Tanan 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 Eu arrebento o timpanos todos os episódios pessoal Muito Peço muitas desculpas O nosso Zorua Arca é muito pequenino Tanan 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 Ah O nosso Zorua Arca é muito pequenino Cadê? É muito pequenino Tá aí Ah O teu tamanho é só um bocadinho maior Ele é grande Não Isso não vale Fogo Mas já tá Diz 31 Como assim 31? Será que pela evolução voltou atrás? Estava em 38 Bug Isso é bug Isso não vale Isso não vale Não 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 é não É porque é assim Não Voltou para trás Estava em 38 Isso não vale Não 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 Mas pronto pessoal É este o episódio Não partas Fogo Uma pessoa tem 500 mil anos de trabalho Para construir um ginásio Fogo Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Assim vamos tentar chegar a uma meta de 8 mil likes Pelo menos pessoal Nós temos conseguido nos últimos dois episódios Tem sido um feedback incrível Vamos lá continuar assim Muito obrigado mesmo pessoal da série Eu estou cada vez mais empolgado para trazer vídeos Mais conteúdo Mais coisas divertidas aqui para vocês Com mais pessoas e etc E acho que é isso Como é que tu tens uma espada Para que é que tu tens uma espada É para me matar Não é Não 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 Deixem o vosso favorito também se gostaram muito Passem pelo canal da Miss Pessoal que vai estar na descrição Assim como toda a gente que participa Mas o da Miss está em primeiro Na descrição Portanto passem por lá E inscrevam-se no canal Que ela também faz a Liga dos Lendários Ela também faz uma série chamada Cozinhando com a Miss Onde ela convida em cada episódio Novos Youtubers Youtubers aliás Para cozinharem com ela Com muitos mods Nesse modpack E outras séries Que estarão para começar Etc Etc É um canal muito divertido É um canal dela Portanto acho que é isso É meu É dela É dela É Passem lá Passem e inscrevam-se E comentem o que é que vocês acharam Deste episódio E acho que é isso Esteja alguma coisa assim A dizer que seja assim mesmo bonita Assim mesmo bonita Hum Tchau Tchau Fogo pessoal Que ias dizer batata Fogo Batata Só assim Batata Então é isso pessoal Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau Tchau Tchau, tchau.